Olá, eu sou o candidato de bem, a favor da família e dos... Ai, desculpa. Não, desculpa, desculpa, desculpa. Vamos lá, vamos. É que eu lembrei de um negócio aqui. Fiquei nervoso, perdi o foco. Vamos tentar de novo. Ok, vamos lá. Olá, eu sou o candidato de bem, a favor da família... Olá, eu sou o candidato de bem, a favor da família e dos bons... Ah, desculpa, desculpa. Muito bem, corta. Oi, tudo bem? Escuta, eu estava dando uma olhada aqui no roteiro e eu não sei se vai rolar muito bem, é que eu tenho uma certa, digamos, dificuldade de articular coisas que não são, assim, digamos, contundentes com a realidade, sabe? Tá certo, tudo bem. Vamos gravar! Agora vai. Olá, eu sou o candidato de bem... Leque Olindinha, você pode me colocar, então, na linha com o seu supervisor? Que eu não tenho tempo pra ficar lidando com gentalha sem poder de decisão feito você. Muito obrigado. A favor da família. Não, linda, acabou de terminar uma gravação aqui, a patroa foi viajar com as crianças. Esse final de semana sou só eu e você, no sítio de Atibaia, só. E também nos bons cust... Não, eu gosto mesmo de uma escaninha de peixe, sabe? Da boa, da Colômbia, sabe? Minhas defesas são a favor da corrupção... Minhas bandeiras são... Não, 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 não. Minhas bandeiras são contra a corrupção, a favor da saúde universal de qualidade e a favor do sistema nacional de saúde. Universal de saúde. Como é que é o nome? Sistema único. Troca. Minhas bandeiras são da luta contra a corrupção, a favor de um sistema universal... Único. Minhas bandeiras. Minhas bandeiras. Minhas bandeiras. Minhas bandeiras são a luta contra a corrupção... Ah, cacete, cacete, cacete. Minhas bandeiras são a luta pela corrupção, a favor da educação de qualidade para todos e pelo sistema universal de saúde. Ufa! Foi. Foi. E aí? Porra. Entendeu? Foi bom? Legal. Eu tenho certa dificuldade de... Eu não consigo mentir pra câmera. É isso. Tá bom, querido. Na edição a gente conserta, tá bom? Tá certo. Tá bom, então. Tá. Tá bom. Vamos lá. Ok. Olá. Eu sou o candidato de bem, a favor da família e também dos bons costumes. Minhas bandeiras são a luta contra a corrupção, a favor da educação de qualidade universal e o sistema universal de saúde. Candidato 171. Pela luta contra a corrupção, pela educação universal de qualidade e pelo sistema único de saúde. Colicação, PAG, PCR, CRV, CNH, Padê, Padê, Vai Chover, VTC, FTP.